De qualquer um dos dois, ficaria bom, até porque as campanhas foram idênticas. Do Real também, o Real também fez uma boa campanha. As campanhas foram idênticas, muito parecidas, foram critérios na hora de classificação de desempates. E agora, o que eu vi na equipe do Vilhenense, em termos de, eu que acompanhei esses bastidores lá nos últimos dias, em termos de convívio, de ambiente, aparentemente o que a gente viu, o ambiente do Vilhenense era bem melhor do que o ambiente do Jiparaná. Quanto a trabalho extra-campo, fora de campo, de diretoria, a diretoria do Jiparaná também deu um show. O ano passado eles já deram um show, né? Deu um show também, é do Vilhenense a mesma coisa, a gente sabe, tudo certinho, tudo em dia, tudo como manda o figurino, toda a estrutura que precisa ter. Mas eu vi assim, um Jiparaná, parece que um pouco rachado o grupo. É isso, Araújo. Assim, eu estou querendo falar um pouquinho fora do jogo, para depois nós entrarmos para o jogo. Quando o Real Mariquemes passou, perdeu para o Jiparaná, o Ronald fez um comentário aqui, assim, acho que de todos os comentários que você fez, aquele foi o mais correto de tudo. Que no futebol hoje, esse negócio de boleiragem já não funciona mais. Você não pode ter grupo rachado, você tem que ter uma união. E a gente sabia que aconteceu, as coisas que aconteceu com o Real Mariquemes, momento antes da partida, envolvendo o treinador e Rafael Vioto. Tiraram o Rafael Vioto, quem é que foi punido? Quem é o lateral? O clube. E o treinador, consequentemente. E lá no Jiparaná, isso aí eu não sei, vocês até podem nos reportar aqui, me parece que teve algo entre o professor e o André Morosini. Se isso de fato aconteceu, aí você tirar. Porque tem que ter uma justificativa muito plausível para você tirar. Hoje, na minha seleção, o André Morosini do campeonato era titular, não sei na de vocês. Na minha também. É o vice-artilheiro da equipe. Você tem que ter um argumento muito plausível para você tirar. Se você teve uma briga, então mostra que os ambientes tumultuados não vão chegar em lugar nenhum. Aí é o que eu falo, aí é que o batizuco sai na frente. Por quê? A primeira coisa que o treinador tem que fazer é tentar, com a sua experiência, unir o grupo. Trazer o grupo para as suas mãos, para ele poder trabalhar. O que aconteceu no Real Ariquemes, ele perdeu, na minha opinião, e tanto o treinador, perdeu o comando naquele problema do Maranhão. Certo. Ali, para mim, o Real e a comissão técnica perdeu o pulso. Certo. Na minha opinião, mandaria substituir, porque era uma fase de classificação. Mandaria substituir, tirava do jogo, colocava outro e conversava depois. O treinador, ele não pode arrumar problema com os jogadores. Ele tem que ser o quê? Uma solução. Ele tem que ser uma válvula de escape. É o que o batizuco faz muito bem. Batizuco consegue ser vice-campeão com um time com cinco meses de salário atrasado. Consegue colocar o quê? Motivação nesses jogadores. Esse é o papel do batizuco. Entendeu? É a qualidade que o batizuco tem, além da qualidade técnica. Então, para mim, o Real perdeu ali. Em relação ao Morozini, no último jogo da partida, você tem um jogador igual Morozini, que vem com ritmo de jogo, que é o vice-artilheiro da equipe, que vem fazendo gols de cabeça, porque... Joga muito. Bom zagueiro. E outra coisa, a bola aérea do Giparaná era a principal arma. E o principal nome? Morozini. E o Vilenense tinha dificuldade para isso. No entanto, nos jogos daqui, no jogo daqui e tanto no jogo de lá, o Gil fez grandes defesas em bola aérea. Então, você tem que o quê? Brigou com o Morozini? Vou brigar com o Araújo na véspera da decisão. Eu vou trabalhar com ele. Eu vou brigar com ele. Eu vou deixar para conversar depois. Ou nem ele depois. O ambiente tem que estar fechado. Tem que estar focado. Eu tenho certeza que com a saída do Morozini, que é uma pessoa sensacional, fora e dentro de campo, alguns jogadores ficarão abalados. E isso é ruim, entrar com a corrente rachada. Fala Araújo. É, mas a gente de fato, né, ninguém confirma, né, o pessoal da comissão técnica não confirma que teve problema com o Morozini. Né, simplesmente sacou ele... Por opção. Por opção, por A ou mais B, esquema de jogo. Não acredito. Mas isso é uma opção. Conto a isso, eu concordo contigo. Há informações que sim, ele ficou descontente, mas ora ninguém falou que ele discutiu a própria... Tanto ele quanto os próprios colegas de clube, ora nenhuma falou que ele teve discussão com o professor, que ele bateu boca com o professor. Não. Simplesmente treinou no time de baixo e não jogou. E isso abateu muito ele, mas ele não entrou nem no segundo tempo, na qual muitos esperavam. Eu acho o seguinte, na minha opinião, eu não tiraria ele do time. Primeiro que o cara é o vice-artilheiro do time. E depois que o cara que faz gols decisivos. Ele fez o gol que classificou contra o Guaporé, para as semifinais, e fez o gol que classificou para a final. Sim. Então, quer dizer, eu não... Um cara que tem estrela. E além de ser vice-artilheiro, tudo bem, que isso aí é um bônus para ele, mas ele faz, ele fez durante o campeonato a função dele correta. Não, arrepentou um excelente campeonato. E o cara dá uma conduta moral, até onde eu sei, impecável. O meu amigo, gosto muito dele, nada que desabona ele. Eu acho que aconteceu algo, por quê? Assim, a gente deduz. O que aconteceu, aconteceu, né? Porque fizeram a pergunta para o Rocha, ele falou, deixo que o treinador responda e o Morozini. Você lembra que o Fernando perguntou? Sim, só que eu fui jogador profissional de futebol. E, querendo ou não, eu sempre fui líder. Sim. Ninguém aprende a ser líder, você nasce para ter liderança, mas tem que ter uma liderança positiva. Eu, na minha opinião, tendo jogadores do quilate de Rocha, do quilate de Wanderson, né? Esse Jonathan, que veio do Maranhão, sensacional, jogadores com personalidade. Faria um grupo, que isso é normal, iria na concentração no quarto do treinador. Eu já fiz isso, tá? Pô, professor, você teve algum problema com o Araújo? O Araújo é importante para a gente. Não vamos tomar essa atitude agora. Não puna o grupo, né? Não vamos punir o grupo. Por quê? Querendo ou não, a falta do Morozini ali, ninguém é insubstituível. Sim, vai. Mas a falta do... Mas futebol foi o que eu disse. O gol saiu da onde? Não, não. Justa, mas pera aí. Aí é que eu falo para você. Quando colocaram o Dida no gol, o que é colocar o Dida no gol, o que é que eu falei? Um grande goleiro. Mas sem ritmo é complicado. E aí, o que é que aconteceu? Colocaram lá o Marcelo, não foi isso? O zagueiro? Querendo ou não, o Morozini jogou o campeonato todo. O Marcelo entrou, é um bom zagueiro, é um bom zagueiro. Nós sabemos. Mas está sem ritmo. Para o final, pesa muito. Então, assim, justamente. A própria confiança do grupo, né? Achei com a personalidade que tem o Rocha. De repente, até fizeram isso. E de repente, ele não... Mas será que o professor, os bens chegando lá, acho que muda. Não, agora o Chardon, sacar o Morozini por qualidade técnica... Não tem justificativa, né? Não tem justificativa. O Chardon se puniu, puniu o Giparaná. Ah, para fechar esse assunto picuinhas fora de... Para a gente ir entrando para o campo, outra coisa. Você lembra o que o professor Ionay fazia naquele time do Cacoal, que foi campeão em 2004? Fazia tanta coisa. Eu chegava e falava, professor, passa a escalação. Qual que é a escalação do dia? Ele falou, anota aí, pode divulgar. Vai jogar com o Fábio Renato, vai jogar com o Massimo, vai jogar com o Da Costa, vai jogar com o Andrade, vai jogar com não sei com quem, vai jogar não sei com quem. Esse é o meu tipo, pode divulgar. E chegava lá, o time dele jogava igualzinho. Cláudio. Marca. Você também não tem... Agora, para que aquela palhaçada divulgar a escalação errada? É um absurdo. Dentro do estádio de Rondônia, quando se fala em Champions League, onde você tem realmente atletas de alto nível, não estou menosprezando o nosso, que não quer muito bom. Se você tem uma atleta que você alterar, você pode mudar o time. Sim, agora, você vai esconder escalação ou sistemática de jogo para quê? Se o seu esquema... Você pode saber qual sistema eu vou jogar, mas você não sabe qual esquema eu estou montando. Sistemática de jogo é uma coisa, esquema é outra. Você pode entrar com o Cláudio e com o Araújo, falar para o Pep legal ali, que vai entrar com o Cláudio e o Araújo. O Pep pode conhecer o Cláudio e o Araújo, mas ele vai saber da maneira que vai jogar. É diferente isso. Agora, eu acho um absurdo uma falta de respeito com a imprensa, principalmente com a RedeTV, que mostra... Com todo mundo, com todo mundo, com todo mundo tem esse problema. Porque colocaram o Assis, o Assis não entrou em campo, colocaram ele na... Vindo assim com a alteração, né? Pois é, isso é muito bom. É igual eu estava narrando o Porto Velho e Vilhena, eu narrei uns 15 minutos, ou um tempo, que o Jonathan era o Luiz Alves, porque veio a escalação, chegou na boca do vestiário e mudou. Fala, Araújo, a palavra contigo para eu poder começar a puxar os lados. Eu vou até buscar a regra direitinho, porque eu cobrei do pessoal da federação que fosse relatado. É a terceira vez que eu cobro da arbitragem, do quarto árbitro, delegado da partida, que relate em súmula, escalação, que não entrega no horário e escalação errada. Só que eles não relatam, nunca relatou. Aí o Zé falava para mim que eles entregaram a escalação certa, na hora certa, para eles. Eu falei, tá, mas não é para eles. E cabe a imprensa buscar a escalação certa. Como é que eu vou buscar a escalação certa? Se eu pergunto para o treinador, ó, me passa a escalação aí, para o assessor de imprensa ele me passa a errada. Como é que eu vou saber? Fala, agora me passou uma, agora me passa a certa. Então, eu acho que é regulamento, está no código esportivo, que tem que passar a escalação uma hora antes, correta. Eu acho que isso tem que ser colocado em súmula, porque as equipes têm que ser punidas. Porque se não for punida, não adianta nada. Você só passa para a arbitragem, a imprensa. Claudio, todos os clubes que eu joguei, todos os clubes que eu joguei, quando era... Eu vou falar do Rodoncato daqui a pouco, Ricardo. Uma hora antes, que a gente sabe que a imprensa chega, né, rádio, televisão, pregada a escalação na entrada do túnel. Sim, está pregada ali, ó. A escalação é essa aqui. Agora, o cara ia colocar para a federação uma e colocar lá a outra para enganar adversário? Rapaz, isso já acabou muito tempo. Deixa eu falar para você do Rondoncap, inclusive eu estou até com a súmula do jogo aqui. Deixa eu falar para você do Rondoncap. O Rondoncap tem mudado a vida de muita gente e nesse domingo pode ser a sua oportunidade de mudar de vida. Pessoal, quando você vai e sela o Rondoncap, você está ajudando a Pai Brasil e as Pais de Rondônia, tá? Não perca a oportunidade nesse domingo. Veja os prêmios do Rondoncap. Você tem R$ 6 mil, que é uma moto Honda Pop no primeiro prêmio, uma moto Honda Pop no segundo prêmio. E você tem uma moto Honda Pop no terceiro prêmio. E você tem, caramba, cara, você tem aí uma caminhonete no valor de R$ 90 mil, R$ 90 mil no quarto prêmio. Você tem uma caminhonete no valor de R$ 90 mil no quarto prêmio. Tem uns giros da sorte e tem um bateu na trave. Sério, o seu Rondoncap pode acreditar que a sua sorte vai chegar. Na semana do trabalhador, o Rondoncap quer presentear você com uma super caminhonete. Domingo tem uma S10 cabine dupla zero quilômetro no quarto prêmio. É uma S10 zero quilômetro pra você chegar mais longe. E ainda tem R$ 18 mil, não bateu na trave. Três motos Honda e os giros da sorte. E o certificado só R$ 10 reais. Contribua com as rapazes e participe do sorteio. Rondoncap, um produto da Federação Rondoniense das Rapazes. Então tá, vamos pra matéria que vai falar da conquista da equipe do Vilhenense. Vilhenense conquista o título do Estadual 2019 após empatarem 1x1 com a equipe do Giparaná. Veja agora aqui na tela. Vilhenense e Giparaná se apresentaram para o maior público do Campeonato Estadual. Mais de 3.100 torcedores lotaram as arquibancadas e os arredores dos alambrados do Estádio Portal da Amazônia. Agora ali no centro do gramado, o momento de celebração. Mas teve também muita aflição durante os mais de 90 minutos. Todos os ingredientes de uma grande final. Expulsão, pênalti, até que a torcida do Vilhenense pôde soltar o seu primeiro grito de é campeão. A final prometia emoções fortes. E a promessa se cumpriu logo aos quatro minutos de bola rolando. Ariel aproveitou e fez o primeiro do jogo. Vilhenense 1x0. Ainda no primeiro tempo, teve pênalti a favor do Gipa. Cabixi na cobrança chutou para fora. Não menos movimentado, o segundo tempo mexeu com o ânimo dos torcedores. No comecinho, o Vilhenense teve essa ótima oportunidade. A equipe teve ainda o jogador Nick expulso e diminuiu nas investidas. O Gipa chegou no empate com esse gol contra. A bola resvalou no zagueiro Pablo e ganhou a rede. O duelo final do rondoniense teve ainda o inusitado acréscimo de 15 minutos, acredite. Só que o torcedor já queria mesmo era festejar. Da arquibancada, já se ouvia os gritos eufóricos. Na reta final, a torcida do Leão do Norte fez bonito com esse show de luzes. Depois do apito final, o representante de Vilhena pôde comemorar mesmo com o empate, por causa do resultado favorável no primeiro jogo da final. Ariel, que marcou lá no comecinho, falou da emoção e do sangue frio para segurar o resultado que deu o título. Como você descreveria aquele seu lance aos 4 minutos decisivo? Como é que foi? Conta pra gente. Eu acho que foi uma bola que rebateram. E eu senti que eu ia chegar na frente do zagueiro. E graças a Deus, eu chutei. E Deus colocou que a bola voltasse pra mim. E graças a Deus, eu fiz o gol e dou toda a honra e toda a glória a Deus. Pelo lado do Gipa, o experiente goleiro Rocha falou em nome do elenco após o vice conquistar. Foi igual lá também. Lá nós abafamos eles também. Durante a competição, exceto no jogo contra o Cacual, fizemos 3 gols contra o Cacual. E fora isso, nós não tivemos mais essa sequência de gols. Com certeza a equipe sofreu bastante com isso no decorrer da competição. Mas não muda em nada. A grandeza do Giparaná, o Giparaná é o maior do estado. Saímos com a cabeça erguida. Infelizmente o título não veio, mas é coisa do futebol. Parabenizar a equipe que foi campeã. Começou o ano passado, mostrou grandeza, enfrentou uma equipe gigante no estado de Rondônia. E conseguiu se consagrar campeã. Então a gente tem que, nesse momento, parabenizar a equipe que foi campeã. O treinador Tiago Batizocco exaltou o elenco e a trajetória construída pela equipe campeã. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Ele estava no nosso barco, está no nosso barco. Esses atletas têm que receber todos os parabéns. Nosso presidente, um trabalho fantástico, o seu Valdir tem que... Isso que é futebol. As duas equipes de Paraná têm uma diretoria muito séria também. E foi merecida essa grande final. E a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Hoje é só festa, é só alegria, mas voltando um pouquinho ainda naqueles momentos de aflição. Um jogo tenso, um jogo com um acréscimo longo, com todos os ingredientes, expulsão, pênalti, sua análise do jogo da final. Foi desse jeito para mostrar que Deus estava conosco. Para todos verem que o tempo que nós estamos clamando, o tempo que nós estamos buscando, Deus responde as nossas orações. E para você, duas vezes bateu na trave com duas finais, dois vices e hoje campeão. É maravilhoso, é o bicampeonato, né? Já fui campeão pelo Espigão, agora pelo Vilhenes. Grandes coisas estão por vir aí na nossa vida e é para a nossa cidade de Vilhena. O ano que vem nós temos Copa do Brasil aqui, torcedor. E foi assim, passados cinco anos da última conquista do estadual, VEC, em 2014, o maior título do futebol rondoniense volta para Vilhena. Parabéns, Vilhenense Esportivo Clube. Tá aí, a gente já vai, a gente já vai voltar para comentar sobre esse assunto. Mas antes, deixa eu falar para você da Blindex, um abraço aqui para o seu Oscar e para toda a equipe da Blindex. Obrigado mais uma vez pela parceria com a gente na terceira temporada do campeonato, terceira, terceiro ano consecutivo do campeonato rondoniense. A Blindex é muito mais segurança para você e para toda a sua família, tá pessoal? Bom, com a Blindex você tem os vidros de segurança, Blindex você tem o Box, principalmente o Box Blindex, ele sai de fábrica com exclusiva película de segurança. Você vai ver o recado agora. Põe aí, Ricardo, por favor. Box Blindex, o único que vende fábrica com película de segurança. Blindex, o Box mais seguro do Brasil. Blindex, o Box mais seguro do Brasil. Aqui em Porto Velho, na Avenida Aguaporé, você encontra Aguaporé Vidros. Vamos então para os lances do primeiro tempo, senhores. Senhores que esteve lá, que acompanhou todos os detalhes e todas as emoções desse jogão de bola. E a gente vê os lances do primeiro tempo. Quem quer começar a falar aí? Na verdade, uma equipe igual o Giparaná, com grandes jogadores e jogadores experientes, já sai atrás do placar, porque o segundo tempo foi aí em Vilena, os outros 90 minutos, numa decisão de 180, tomar um gol com 4 minutos. Isso aí desmorona, qualquer esquema. Você vem para poder ter que fazer um gol para levar para os pênaltis, e logo aos 4 minutos você tocou, numa falha individual, numa falha infantil. Isso aí complica qualquer time. E o Giparaná criando as oportunidades, como sempre. Bola aérea. Bola aérea. Tem o Cabixi, que é um grande jogador, não foi porque perdeu o pênalti, mesmo porque também o Vilhenense tem excelentes jogadores e um grande goleiro também, como o Giparaná, né? Então, você vê aqui, ó, a defesa do Gil, você vê a bola aérea, né? Mais uma defesa. Mais uma defesa. E em cima dele, um reflexo puro. É muito difícil essa bola. Então, assim, foi um jogão de bola. Duas grandes equipes que se organizaram, né? Com grandes jogadores experientes, o Wanderson Rocha e vários jogadores, Assis. Do outro lado, tinha o Gil, um grande goleiro. Esse menino, Adriel, aí, que é excelente atacante. Ariel, perdão. Excelente atacante. Chavão, Lagoa. Então, acho que ficou de bom tamanho. Um jogo sensacional. Típico para uma grande final de campeonato. Araújo, a sua análise do primeiro tempo. Pessoal, o primeiro tempo, a gente viu nas imagens aí, quem teve as melhores ações, as ações que mais levaram perigos. O perigo foi a equipe do Giparaná, né? Obrigando aí o goleiro Gil fazer grande defesa, o Cabixi errando o pênalti, entendeu? Mas o Vilenense, ele foi fatal no primeiro tempo. A chance que teve, assim, clara, foi lá e marcou. No mais, foi lance aí. Eu tirei os lances aí, eu anoto sempre dentro do jogo, quando eu estou assistindo qual é o tempo dos lances, eu vejo que tem várias bolas que eu coloquei e que elas nem levaram o perigo. Mas se fosse para tirar mesmo os lances... Os melhores momentos? Não teve muito, foi aquele jogo de decisão, mas aquele jogo mais nervoso, aquele jogo catimbado, mas agora aquele futebol mesmo vistoso... Quem foi melhor na sua opinião no primeiro tempo? O Giparaná. O Giparaná foi melhor? O Giparaná foi melhor. E teve a infelicidade de sair perdendo? E sair perdendo. É, faz parte, né, professor? Pega a bola... Você tem ideia quando a gente for mostrar o gol, a bola, o Rocha lança a bola para frente, ele cobra o tiro de meta. O jogador cabeceia, a bola volta, o Giparaná não toca na bola. Entendeu? Aí fica complicado, né? E assim, aí também pode ser que tenha peso essa estratégia do treinador do Giparaná, de sacar o André Morosini, isso também já ajudou a pesar. E logo no início, o cara que ele bota para jogar já tem uma falha, né? É, isso acabou, de certa forma, ficou evidenciado, né? Isso. Foi o Marcelo? É, a infelicidade dele e do treinador e do jogador que o substituto, né, e o treinador colocou, acabou falhando, né? É coisas do futebol, né? Parece que tem que acontecer, né? É coisa assim que parece que não adianta lutar contra, né? Mas a gente também, a gente não sabe o que acontece, de fato, nesses bastidores, porque ninguém, né, tem várias versões, mas o treinador achou que deveria mudar, né? Eu não mudaria, jamais mudaria, né? E nem o Roro de Lares também jamais mudaria. Deixa eu falar da Brasil Digital? Volta pra cá pra nós falar da Brasil Digital, que nós vamos entrar já já no segundo tempo. E tem muita polêmica aqui ainda, tá? Tem um lance do Giparaná, tem a sonora do Edilcinho, do Gil, do professor Tiago Batizouco, que a gente já anunciou aqui, no pós-jogo, que ele ia assinar com a equipe do Real Ariquemes, e assinou ontem com a equipe do Real Ariquemes, e a gente vai falar sobre isso também. Eu quero falar pra você da Brasil Digital. Pessoal, a Brasil Digital tem sido a grande parceira das transmissões da Rede TV Rondônia, da Rede TV aqui em Porto Velho. Tem transmitido os principais eventos esportivos com a qualidade da Brasil Digital. Você sabe que a qualidade da transmissão da Rede TV hoje cresce cada dia mais. E a Brasil Digital é fundamental pra que isso aconteça, tá? Se você vai fazer um grande evento, tá precisando de internet e qualidade, contrate a equipe da Brasil Digital. Você pode acessar o site, tá aí na tela. Se você vai fazer um evento gospel, uma festa agropecuária, qualquer evento que você vai fazer, você pode contar com toda a qualidade da Brasil Digital. Põe na tela o recado. Somos a primeira empresa a trazer fibra ótica para a cidade de Porto Velho. Por isso, nosso foco é a sua conexão. Queremos você conectado com as mudanças e o avanço da tecnologia. Acreditamos mais do que os outros, pois somos daqui. Trabalhamos para que você tenha uma conexão de qualidade e não somente uma porta limitada que nunca se abre. Aqui você pode. Brasil Digital. Brasil Digital. Você tem que ouvir cada uma aqui que eu vou falar pra ti, tá? Ô, meu diretor, vamos pro lance do segundo tempo. O primeiro tempo, o Araújo já disse que foi da equipe do Giparaná. Foi o segundo tempo. Araújo, você começa falando o segundo tempo aí, por favor. Essa logo no início do jogo, acho que foi quatro minutos, três minutos. Já poderia ter matado aí, ó. Matado o jogo, ter feito dois a zero. Aí tinha matado o jogo tranquilo. Aí outra cobrança de falta aí do... O Vilhenense jogou um pouco. Quem foi melhor no segundo tempo? Olha, acabou sendo o Giparaná de novo, porque o Giparaná tinha que colocar a pressão, né? Mas o Vilhenense saiu mais no segundo tempo. Ou teve mais oportunidade, porque o Giparaná, jogando mais à frente, dava mais espaço pra ele, né, Rony? Mas, assim, teve mais ações que no primeiro tempo. É, eu não achei o Giparaná... A sua análise no segundo tempo, Araújo. Eu não achei o Giparaná, no segundo tempo, uma equipe que foi melhor do que o Vilhenense, não. Mesmo porque, quando joga, quando você começa a jogar no desespero, aí você começa a se lançar. Não tem esquema tático, não tem mais nada? Não tem esquema nada, você vê que era só bola aérea. Agora, quem teve reais condições de fazer três ou quatro no segundo tempo, devido ao erro no último passe, era quando o Vilhenense roubava a bola. Eu roubava a bola... Saiu quatro contra dois, não conseguia. Justamente. Isso, mas duas ou três vezes, né? E no último passe, entregava, aí os de Paraná caminhavam até o meio campo e... Área, porque é forte na aérea, na bola aérea. Entendeu? Mas, quem teve a estratégia melhor e no último passe não teve condições de matar, fazendo um ou dois, três, porque, como o Araújo mesmo citou, teve uma hora que chegou quatro contra dois. E erraram o passe. Três contra dois. Depois, quatro contra dois. E eles erravam o último passe. Aí, toma contra-ataque. Essa bola aí, o goleiro Rocha saiu, pra você ter uma ideia. O goleiro Rocha sai, ó. Aí, o camarada vai cobrir, mas colocou com pouca força. Aí, ela sobrou ainda. Outra coisa, senhores. Eu, quando foi expulso o jogador do Vilhenense, falei, rapaz, o Gil Paraná agora vai pra cima. As condições do Gil Paraná viram esse jogo. Era... Porque estava jogando... Terminou o primeiro tempo jogando melhor, né? E o segundo tempo já começou e logo o Vilhenense já perde o jogador expulso. Eu faço uma análise diferente. Assim, jogar melhor... O Gil fez umas duas ou três defesas. Mas bola parada é... Em qualquer circunstância, pra qualquer equipe, é perigoso. Se ganha jogo com bola parada. Né? Então, como o Gil Paraná... Realmente, tem jogadores com estatura... Alta. Trabalha muito bem. Trabalha muito bem. É o Luiz Alves, né? Luiz... Não, Luiz Alves. Luiz Porto. Luiz Porto. Não. Não, Porto. O zagueiro do... Júnior Porto. Júnior Porto, perdão. Luiz Alves tá no Sinop. É, justamente. Aqui, ó. Deixa eu ver se você nota. É, porque é Porto e Júnior... E só sei que... Tá no mesmo. Tá no mesmo. Só sei que ele trabalhou muito. Inclusive, o lance do gol, que pra mim não existiu, né? A cabeçada foi dele. Ele que cortou pra dentro. O Gil foi e agasalhou. Né? Mas ele subiu. Ele trabalhou muito. Muito a dupla de zaga da equipe do Vilhenense. Por quê? Devido à grande estatura e bola aérea toda hora. Você pode ver nos melhores momentos. Bola aérea, ó. Aí tem lá do outro lado outro jogador que nós não podemos esquecer. Né? O lateral esquerdo. Do Vilhenense. O Vilhenense. O Júlio César. Esse aí... Jogou bola demais. Esse aí jogou um campeonato impecável. Eu queria já pra nós já entrar pra mostrar gols, pênaltis, já deixar mais uma pergunta pro senhor. Isso eu acho que é fácil. Quem foi o nome da partida? Olha, o nome da partida pra mim, novamente foi o Gil. O Gil? Novamente foi o Gil. Porque ele fez defesas, saiu em bolas cruzadas. Ele foi exigido. Mas o Ariel fez o gol que garantiu o título? Mas fez o gol? Você olha de que forma foi o gol. Foi jogada trabalhada? Não. O Araújo mesmo falou. Um chutão, pegou a defesa saindo e o Marcelo, infelicidade, ele errou. Aí o Ariel bateu. Queima a roupa, o Rocha fez a defesa. Que não tem como direcionar a bola, queima a roupa. Ali não tem jeito. E aí ele, o garoto que tem estrela, o que aconteceu? Colocou de cabeça pra dentro do gol. Mas pra mim, os dois goleiros são muito bons, mas o Gil, pra mim, na minha opinião, apareceu mais devido ao Gil pra lá ter que se lançar o ataque. Fala, Araújo, na sua opinião, quem foi o nome do jogo? Rapaz, eu ficaria com o Gil também. Ele é um apesar que o gol é fundamental, né? Mas só que ele garantiu o bicho lá atrás também, né? Essa jogada do Rocha também foi sensacional. Rocha fez a cobertura. Tá, então, Gil, na sua opinião e na sua? Gil. Gil também. Então tá, Gil. Cara, assim, você falou, eu tenho que fazer um intervalo comercial, mas você falou num fator aí, que eu até vou citar o Araújo e o Rondelage. Que quando aconteceu aquele lance do Rodrigo Caio contra o Jô, né? Todo mundo criticando, porque ele foi honesto. E eu tava assistindo na semana passada o Sport TV, e reprisou uma entrevista do Tele Santana. que o Tele Santana falou, e o pessoal questionaram, pô, jogou 82, bonito, e não foi campeão. E ele falou assim, ele não se sentiria motivado, feliz, por comemorar um gol aos 45 minutos, um gol impedido, um gol de mão. Ele falou, mas por quê? Aí o repartor falou, mas por quê? Ele falou, porque eu não treinei aquilo com a minha equipe. Eu não treinei a minha equipe com 46 minutos e ir lá fazer um gol de mão. A minha equipe usar de artifício, anti-jogo, pra poder fazer. Eu não treino isso com a minha equipe. Então, eu fico feliz se a minha equipe for lá e perder o jogo, mas ela perder fazendo o que eu treinei durante toda a semana. Essa semana teve um caso lá, eu esqueci em que país, foi o Bielsa. Parece que é o Bielsa, o treinador lá. O jogador ficou caído, o time dele foi lá e fez o gol. Ele fez voltar, quando soltou a bola, ir lá e devolver o gol. Deu a maior repercussão, porque ela estava brigando por reabastamento. Mas ele não treinou isso, né? É tipo aquele lance do Ávila, o que o Ávila entrou de mão e fez. Assim, quando chegar para o professor, eu acho que esse tipo de coisa... O Maradona meteu a mão na bola e disse que foi a mão de Deus, pra você ver. Aí, o que acontece, Claudio? Eu sou fã número um do Rodrigo Caio. Eu achei que ele foi correto e eu faria o mesmo. Só que até hoje é taxado como um zagueiro bonzinho. É porque o futebol... O futebol é, né? Mas joga muito. E vou dizer uma coisa pra você, entendeu? E eu sou fã número um porque eu acho que o futebol, existem as malandrases. Principalmente igual o do Ávila. Meteu a mão... Você tem que parar com esse negócio de malandragem. Não, mas eu... Não, peraí, peraí. Mas que o futebol é um lugar de corrigir, não cabe mais. Não, peraí, peraí. Essa malandragem no futebol... Nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Mas tem que ser punido por isso. Agora, não, sim. Se o árbitro... Se naquele lance do Ávila ali... Tivesse o VAR? Tivesse o VAR, ele seria expulso. Ou tomaria o cartão amarelo. Eu acredito que seria expulso. Seria expulso. Por quê? Mas não seria... Porque eu falei isso. Porque nós pregamos que o esporte muda, que o esporte transforma as pessoas, e a gente vê as pessoas errando no esporte e quer tirar vantagem do erro. Só que tem um detalhe. Eu tenho que fazer um intervalo. Qual é a paixão nacional, mundial, de futebol? A malandragem no futebol nunca vai acabar. O Araújo queria falar rapidinho, não fala para a gente levar um intervalo. Não, o que eu falei do Rodrigo Caio, né? Até hoje, muita gente trata de um zagueiro bonzinho, um zagueiro bonzinho. E isso atrapalha... Você vê como é que uma atitude que devia ser... Ter alavancado a carreira dele, atrapalhou a carreira dele. Você vê como é que a que ponto a gente chegou ao futebol. E nessa questão lá do Bielsa, ela gerou uma nova discussão. O que é fair play no futebol? Não pode nem entrar aqui agora, que não dá tempo de discutir isso aí. Porque, segundo o pessoal, o fair play é o jogo limpo, é não fazer manobras para ganhar o jogo. Não o jogador machucou lá e caiu, quem tem que parar é o árbitro. Não é o jogador que tem que parar, mas criar esse código de fair play. Isso tem nada a ver com o fair play. Deixa eu falar do Amazon Strut aqui rapidinho, pessoal. Amazon Strut, alimentação saudável que você precisa com óleo de avestruz. Ômegas 3, 6, 7, 9. Amazon Strut, põe um recado na tela. Olá, você que pratica esporte, você que está aí lutando, mantendo o seu corpo em forma, você que vai para a academia. Gente, você precisa repouso do seu corpo. O nosso cérebro é ômegas. E quando eu uso o óleo de avestruz, que tem o ômega 3, o 6, o 7, o 9, você potencializa o cérebro e é ele que administra o seu corpo, é ele que distribui energia para você aí. É isso mesmo. Venha conosco utilizar o óleo de avestruz para turbinar o cérebro, melhorar a memória, controlar seus hormônios e melhorar a sua pele. Óleo de avestruz é qualidade de vida. Venha você utilizar os nossos produtos. Entre agora, siga nas redes sociais, entre aqui no site que está aparecendo na tela e você vai conhecer toda a linha de produtos da Amazon Studio. Ah, meu amigo, abraçando aqui. Pode pôr mensagem na tela aí, que eu tenho algumas aqui também. Parabéns, meu amigo, pelo programa. Parabéns para o Ronald pelos seus comentários. Varaújo, um ótimo repórter de campo. Você, como narrador, todos foram um ótimo futebol de Rondônia. Deve muito a vocês. Valeu, Cabo Anjo. Obrigado, Cabo Anjo. Obrigado. Oi, Claudio. Manda um abraço para a Rolinde Moura. Fala para o Ronald, que sou muito fã dele. Queria conhecer essa bela pessoa. Fala para o Araújo que o Flamengo vai ser campeão da Libertadores, o Brasileirão. Abraço a todos. Que Deus abençoe. Isso é normal. colocar o VAR no Rondoniense. VAR em Rondônia e acabou. Põe mais aí. Pode pôr aí que eu tenho mais aqui também, para a gente colocar aqui para fechar. Cadê? Boa noite. Está de parabéns pela cobertura do nosso campeonato estadual. Manda um abraço para o Elson, minhas filhas, Aninha e Larissa. Pessoal do bairro Coab. Obrigado, tá, pessoal? Já mandou até a foto aí que está assistindo a gente lá. Bacana. O Marco Antônio. Olha lá, Cláudio. Manda um abraço para a Rolim de Moura. É a mesma que eu acabei de ler aqui. Eles mandam lá e mandam no meu celular também. Tá aí, Rondi? Ele é teu fã, tá? Manda um abraço para ele, Rolim de Moura. Qual o nome? É a camisa do Rolim. Camisa do Rolim. Boa noite, Cláudio Batista. Não percam nenhum programa. Eu gostaria de participar do sorteio que você fará em dezembro para a final do Mundial entre Flamengo. Rapaz, vocês não ganharam da LDU. Vocês vão ganhar do... Estratégia. 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 Eu vou gravar uma nota que tem aí para o Penharol. Vai ser o maior cheirinho da história do futebol mundial. Estratégia. Não ganharam da LDU. O time morto, ruim. Vai ganhar do Penharol, mas nunca. Henrique, um abraço. Tem mais aí, Ricardo? Obrigado. O Diego Maia também. Obrigado, Diego Maia. Na volta do intervalo, eu leio a sua e outras mensagens. Rapidinho, já já estamos de volta. Legenda Adriana Zanotto 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 O que é isso? Esse foi o gol do Virenense, o senhor Ronald Laje, descreve o gol pra nós Foi justamente, um chutão Foi o gol pra essa de tiro de meta Tiro de meta, a bola voltou pegando toda a zaga saindo O Ariel, Ariel chutou, o Rocha fez uma grande defesa Só que a bola voltou pra quem, a estrela né, que vem fazendo, fez o gol no primeiro jogo E acabou fazendo o gol no segundo também O Rocha não poderia ter espalmado pelo lado? Ali não, ali ia queimar roupa O Ronald Laje que espalmava pelo lado Se o camarada numa bola dessa queimar roupa, ele souber onde coloca a bola Cláudio, vocês narradores Tô falando vocês Incluindo todos os narradores do Brasil Sério? Vocês narradores O jogador chega de frente com o goleiro a queimar roupa Dá uma pancada Primeira coisa que o goleiro faz é proteger o rosto Às vezes ela pega no peito e sai por cima O cara fala grande defesa, ele nem viu que defendeu, ela bateu no goleiro Então era assim as defesas que tu fazia então? A maioria delas nunca defendeu a bola, sempre bateu nele Continua com o gol pra mim por favor Muitas pegam no goleiro, batem no goleiro Cobrou o tiro de meta, olha aí ó A zaga do Vilhanense cabeceou O meio campo O de Paraná não conseguiu tocar a bola Até aí tava tudo certinho Desviou a cobertura do Marcelo, normal Só que ele falhou Por quê? Porque, olha, veja bem O jogador O Ariel Ele veio pelo lado direito O que o Marcelo tinha que fazer? Com a perna direita Trazer a bola pro lado esquerdo Olha lá E aí o que aconteceu? Deixou ele entrar por dentro Velocidade Justamente Ali se ele não acerta, se ele não tira a bola ali Ele pegava o jogador Esperou muito Esperou muito Vamos pro pênalti então Vamos pênalti, rapaz E esse Como é que o Kavichime cobra um pênalti desse, né rapaz? É impressionante Esse foi o lance do pênalti Deixa eu ver de novo Eu sinceramente Eu não sei como é que é as regras novas Que eles mudam 308 vezes num dia Mas pra mim não foi pênalti não Pegou, pra mim foi pênalti Pegou, mas você pode ver que ele coloca o braço pra se proteger Ó, ó Olha ele encolhendo Ó, ó, ó O cotovelo Tira a trajetória da bola O braço dele já tá feito assim Já tá assim Entendeu? Ó, ó Como diz o professor Figarela Ele já ampliou o espaço Não, mas eu vejo mais uma proteção Olha, ó Não Ali ele já ficou O braço dele já tá assim Não, ele se protegeu Mas quem pegou no cotovelo Ele pegou a trajetória da bola Pegou Mas por isso que o braço dele já tá assim Mas eu vejo mais uma proteção Entendeu? Tá, aí Foi o pênalti Eu marcaria pênalti O senhor marcaria? Eu com certeza Eu não Eu não, hein Tá, e aí a cobrança Já tá aí o lance A cobrança foi Teve lá nos lances Tá, bacana Tá aí Ó, ó Lá pra você ver Ó, ó Quando ele vê que a bola pode pegar Ó, ele se protege Mas tava com o braço Mas o braço dele era hoje Tava muito aberto Não tem como Não, tava aqui Ele fez isso Não, tava aqui Mas ele ampliou Tava quase que colado Ele ampliou o espaço dele Em relação à bola Foi penalidade sim Foi pênalti Aí o Cabriche cobrou o pênalti Foi o juiz, marcou, né? E o Cabriche Não, nem sempre É, e o Cabriche cobrou o pênalti E a bola pra fora Ele fez tudo certo, Cláudio Ele caminhou pra bola Só tirou demais, né? Ele só tirou demais Aham Né? Ele já conseguiu tirar o goleiro Gil Da jogada E infelicidade Porque Não é que é o cão que vira o pé Na hora da penalidade Eu encontrei com ele na janta, né? Lá em Vilena Ele tava abatido Aí eu falei, meu amigo Falei com ele, meu amigo Você abate não Zico já errou Você já errou também? Eu? Não Eu não Romário já Nunca bateu Por isso que não era Eu já bati Deixa eu falar pra você Foi três Um jogo só Deixa eu falar pra você Na Cerâmica Belém Entendeu? Olha pessoal 40 anos em Rondônia A Cerâmica Belém Vem contribuir para o crescimento É sério Cerâmica de Rondônia Cerâmica Belém Cerâmica Belém Aqui vai tudo bem Aproximadamente 16 mil metros quadrados E a diferença que vai dar polêmica Que vai dar polêmica aqui Que já deu polêmica já Que é o gol do Giparaná Eu quero o gol do Giparaná Esse aí foi o gol do Giparaná Gol que gerou polêmica A partir daí gerou paralisação Gerou tumulto e tudo mais Eu já dei a minha opinião Sobre o lance No pós-jogo E gostaria que os senhores Comentassem aí Sobre a sua opinião Ronald Lach Você já falou lá Que não foi gol também Eu achei que não foi gol não Achei que a bola entrou Totalmente Eu falei Eu falei que tinha que entrar 80% Isso aí é Como você conhece o futebol É verdade Que tem que ser 100% O Araújo Deu fé no Araújo Quando o Araújo Ficou sabendo Que você tinha falado isso lá Não Ele está acostumado Com eleição Que 50% mais um Vence Mas olha lá Olha a situação ali Da bola Eu vou falar uma coisa Para você Aí Não Ele já tinha empurrado A bola um pouquinho Para fora Para fora Mas tem uns lugares Que vai parar a imagem Eu tenho dúvidas Eu Não pode crucificar A Márcia Porque Eu já olhei isso aí Hoje 308 vezes E eu Tem hora que é gol Tem hora que não é gol Eu mantenho a minha A minha opinião Olha Olha para você ver Olha para você ver Mas pelo que parece ali Numa determinada parte ali A bola está atrás da linha Agora aí não Aí ela já está fora Mas está vendo aquela parte branca ali Perto da luva dele Antes dessa cena Na outra Solta a imagem de novo Para mim por favor Na outra cena Na outra cena Aí parece que ela ultrapassou a linha Aí parece Aí já parece Na outra cena A bola ainda está para trás Mais um pouco Pode soltar Que tem ela aí bem frisada Pode soltar Pode soltar Pode soltar Que tem ela aí bem frisada Mais perto Olha lá Está vendo? Põe de novo Para mim Por favor Pode soltar o lance Eu frisei ela Mais perto Lá na frente Então tá Solta o lance Solta o lance Para nós ver Vai ter aí a imagem quase parada Pode soltar Imagem quase parada? Quase Bem devagarzinho Só para a gente ver E tem parada também Uma foto Uma foto Já sei lá Quase parada não é foto Não mas parada já é uma foto Olha aí para você ver Daqui a pouco vai ter ela frisada Nessa imagem aí Aí Para mim a bola está dentro Cara Eu não A Márcia estava bem colocada Do lado de lá também Entendeu? Mas tem muita gente na frente Não tem como ela ver Entendeu? Não tem como É desumano Entendeu? Eu falei na transmissão Que da onde eu estava Eu não dava o gol Porque a impressão que eu tive É que ele estava dentro E colocou a bola fora Da onde eu estava O pé dele está em cima da linha Não mas o pé não tem nada a ver O pé dele está em cima da linha E ele cai na bola em cima da linha Olha Essa parte perto da luva ali É a linha A bola está atrás da mão dele A impressão é que a bola entrou Ele cai É verdade Eu tenho a impressão que a bola entrou Ele cai Eu mantenho a minha opinião Que eu não vejo que a bola entrou E como diz A bola tem que entrar A única coisa O único parâmetro que a gente tem ali Pode continuar soltando Tem ela bem mais São as duas traves Principalmente essa trave aqui E a marcação da linha Da linha Você pode ver que tem uma partezinha branca ali Que você vê que a bola ficou Tem a luva e depois tem a bola Pelo menos essa bola entrou 80% Pelo menos Ah 80% É gol É gol É gol A Raújo parou Chamou o torcedor Todo mundo E falou Gente Você sabe o que o Claudio falou lá agora? Pelo amor de Deus Que a bola entrou 80% Então não é gol Não É gol Entrou 80% é gol É gol Mas assim senhores E qual é o posicionamento da Márcia nesse lance? Ah eu tinha que ver se ela estava realmente em cima Justamente Só a imagem aberta que vai mostrar Na imagem que eu vi que o Leandro separou pra gente Ela não estava na linha de fundo É que também já dificulta o trabalho dela Olha lá É rapaz Eu vou falar sobre você Eu acho que essa bola entrou Não dá pra crucificar Olha lá onde ela está lá Está vendo? Ela está Ela está na linha Ela levantou a bandeira e deu o gol Ela teve a certeza Ela teve a certeza Ela foi Assim Olha lá Eu vendo Eu acho que foi gol Mas Não pode crucificar Não tem como Inclusive Inclusive o meu comentário também Eu achei que não tivesse entrado Sim Mas olhando aí agora Principalmente quando ele cai e tira a bola um pouco É Ali é que Dá a impressão Dá a impressão que a bola ficou dentro É assim É um lance É um lance que ser o chip Não tem jeito Não resolve Não resolve Você cobrar isso da arbitragem a olho nu É como eu falei pra vocês Eu tinha visto 308 Mas as vezes que eu vi aqui já passou das 400 Aí que eu falo E eu não consegui definir Aquela câmerazinha, micro câmera dentro do gol ali Faz a diferença Deixa eu falar pra você do Tupi Isso aí o VAR fica 5 dias Pra resolver sim Tupi Cola Deixa eu falar pra você do Tupi Cola Surpreenda-se com a qualidade do Tupi Cola Você encontra os principais mercados e mercearia da sua cidade Pessoal O Tupi Cola está disponível nas embalagens de 2 litros E também de 250 ml E claro 300 ml Presente nos grandes eventos hoje do estado de Rondônia Você vai ver o recado agora do novo Tupi Cola Nova fórmula e novo sabor Surpreenda-se Tupi Cola Tupi Cola O refrigerante que Rondônia já conhece Está com novidades Em sua fórmula E também Um novo sabor O que já era bom Está muito melhor A Tupi Refrigerantes Em busca de se aperfeiçoar cada vez mais Investe em qualidade e sabor Tudo isso pra você Com equipamentos de ponta e os melhores ingredientes Para satisfazer você e a sua família Com o mais saboroso e refrescante refrigerante do estado Seja no lanche, refeição, confraternização ou qualquer ocasião O novo Tupi Cola já está à disposição Nas mercearias e supermercados É muito mais sabor Tupi Cola A gente não esquece Da calor a gente pede Experimente e surpreenda-se com esse sabor Olha Tupi Cola Surpreenda-se com esse sabor Vamos lá Outro assunto Arbitragem Aí está Esse lance A gente está vendo aqui 500 vezes Já umas mil vezes E foi e não foi Há quem diz que foi convicção Há quem diz que não tem convicção Mas A partir daí A gente teve 15 minutos de acréscimo Senhores Eu acho que Um lance Que nem esse aí Que você não tem uma definição clara Nem depois E principalmente na hora Porque um fala que foi Outro fala que não foi O árbitro pode achar que não foi O assistente deu Você acaba Desestabilizando Toda uma arbitragem A arbitragem do Jonathan Vinha sendo uma boa arbitragem Ele expulsou o Nick Correto Correto lá Porque o Nick já tinha tecido Ele expulso antes Ao meu ver Entendeu Aí o Thiago Batizogo lá Por reclamação O A mais B Também foi expulso Agora Desestabiliza a arbitragem toda Um lance como esse Ele teve que distribuir Vários cartões amarelos Por causa disso aí Acaba deixando o pessoal nervoso Aí Neguinho já vem Com aquela história Que o árbitro veio Para fazer o resultado E não veio A gente sabe Da idoneidade Do pessoal da arbitragem Do Jonathan Da Marcia Eu acho assim Eles não vão Para influenciar no resultado Agora eles erram 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 como todo mundo erra Só que aí você já sabe Como é que é O lado que está sendo prejudicado Já começa E aí você pega Uma bola dessa Que é extremamente duvidosa E então Acaba influenciando Muito na questão Da arbitragem E aí dá 15 minutos Agora professor Mas ele teve Entre a paralisação Da expulsão do Nick Tiago Batizuco E mais a paralisação Do gol aí Até resolver a questão do gol Deu 7 minutos e 49 De bola parada Entre os dois A expulsão Entre os dois Aí teve outras situações Mais 8 minutos De bola parada Mas aí você pega Mais 3 minutos É das substituições Já deu 11 De 7 e 49 Deu 10 e 49 Com mais outras paralisação Não sei o que Os 15 acabou sendo Eu daria 12 Mas os 15 foi correto Porque o que eu acho Que o Jonathan fez Eu vejo ele fazendo assim Nos dois braços Ele trabalha com o cronômetro real E o outro Fracionado Entendeu? Então No entendimento dele O que foi muito questionado Na minha opinião Eu acho que ele quebrou Um Posso falar até um tabu Porque primeiro A arbitragem dele foi muito boa Segundo Ele foi O homem Foi macho De dar 15 minutos Porque ele não dá não Os caras Amarela Amarela E a arbitragem dele foi muito boa Parabéns Antero Pela Pela grande arbitragem Que você fez Não Sim Um abraço O amigo João da Macena Acompanhando a gente Obrigado Eles se perderam um pouquinho Depois daquele lance polêmico E Claro Depois do jogo A gente até falou com o Figarela Deixa eu só continuar aqui Depois do jogo A gente até falou com o Figarela Ele falou o seguinte Cláudio A questão ali É porque O critério que você começa Um jogo Você tem que terminar É isso que é muito passado Para a arbitragem A gente tem até Se você pegar Você vai ver O critério dele Você começa Você tem que terminar Ele usou um critério De dar 2 minutos De acréscimo No primeiro tempo E o primeiro tempo Ter muito mais paralisação Muito mais não Epa Muito mais Do que 2 minutos Não tem não Do que 2 minutos Mas não tem o segundo Não tem o segundo O que eu falei Eu falei que 2 minutos Então vamos lá Deixa eu continuar O lance do pênalti Entre A marcação A reclamação Até o pênalti Você teve quanto ali 3 minutos No mínimo 2 minutos Do mínimo 2 minutos A penalidade Pode ver Você teve Você teve cartão amarelo No jogo Que tem aqui O cartão amarelo No primeiro tempo Que ele aplicou Você teve Lance que ele expulsou Pessoal lá Da comissão técnica Que ele parou Mas a comissão técnica Ele só faz assim E manda o palco Ele vai me tirar Aí você só deu 2 minutos Pessoal Mas se for Pausar esse critério Que o senhor queria Aí ia estar jogando Até agora Veja bem O Figarela É lógico É um árbitro Árbitro da CBF Um cara que tem Uma sabedoria incrível Foi Não é mais Não Então não é mais sabido Agora já não é mais Então quer dizer Porque ele parou Ele não sabe Não Ele não é mais CBF Então que seja O que ele quiser É CBF Entendeu Que seja 80% Então Então é o seguinte Presta bem atenção O critério que tem que usar De 2 minutos É de acordo Com o que foi O primeiro tempo O primeiro tempo já passou Não é que ele tem que usar Então se o jogo ficou parado É o que o jogo ficou parado Deixa eu te falar o que é critério Não Não é o que o jogo ficou parado Deixa eu só te explicar o que é critério Se você for colocar o tempo Que o jogo ficou parado Ele tem que dar 30% É Critério Entendeu Não é assim Critério no tempo é uma coisa Critério A maneira que ele vai arbitrar é outra São duas São duas coisas que acontecem Tá Deu confusão Não tem critério De que deu 2 minutos Tem que dar 3 no outro não Se tiver que dar 30% Tem que dar 30% Porque ficou paralisado Agora Critério de cartões é uma coisa De maneira que ele leva o jogo Isso aí é critério Tá vamos lá Se ele deu o amarelo pra você Porque você Então no primeiro tempo Vamos lá Não acredito nenhum Acrescenta muito É muito difícil Acrescenta Mas se o jogo Não é assim Mas o que eu quero falar pra ti Se o jogo ficou parado 5 minutos no primeiro tempo Se o jogo ficou parado 15 minutos no segundo tempo E ele deu os 15 minutos e ficou parado Ok Certo Tá certo Parou Tem que pagar Tem que marcar Só que se o jogo ficou parado 5 minutos no primeiro tempo E ele deu 2 Então ele teria que dar os 5 também São apenas alguns detalhes Você não pode Você não pode Eu tô te entendendo Usar mais um lance Lance de agressão Lance em cima da Da assistente Policiamento Entrando em campo Depois os jogadores do Virenense Foram reclamar com o quarto árbitro lá Policiamento de novo Entendeu? O jogo não foi tão tranquilo assim no segundo tempo Foi não Eu acho que Eu vi um pouco calçado por ele Os 15 minutos que ele deu não tá errado Muitos ligaram pra mim e discordaram do que eu falei Em relação aos 15 minutos Mas foi perfeito o Antero Foi perfeito os 15 minutos Eu falei Eu daria 12 Mas os 15 minutos Se for colocar na ponta do lábio Se o Giparaná nesses 15 minutos Fizesse mais 6 gols Problema do Virenense E se o Virenense Se tivesse feito mais 30 Problema do Giparaná O negócio é que tem que ser dado o acréscimo corretamente E ele deu E no meu cronômetro Eu marcava 10 Eu sabe o que o senhor achou muito? Que a gente não vê esse tipo de acréscimo Entendeu? Então é muito Porque a gente só vê Ali a maioria dos árbitros ia marcar 8 É A maioria marcar 8 Então quer dizer O cara acertou No tempo Você já vinha de um lance de confusão Que ficou 7 minutos parado Quantos minutos? Não Os dois juntos 7 minutos e 49 O do gol Só um eu não peguei Eu peguei dos dois É Mas o gol que já gerou Que tá certo e não tá certo Que os cambais Aí tu vai Já bota mais 15 Cara Eu particularmente Eu particularmente Não faria Mas eu tenho que falar Mas não quer dizer Que porque ficou 7 minutos parado Ele não podia acrescentar Não Pode Os 7 minutos pode Mas não é só o 7 Teve outras coisas Mas só que teve Isso aí Fala rapidinho Eu tenho que falar do HCR Esse acréscimo extenso Isso aí só não é bom pra cartola Mas que tem que ser dado Tem Deixa eu falar pra você No hospital HCR O cuidado que a sua saúde Você encontra No hospital Corta os microfones dos dois Hospital HCR Você encontra O cuidado que a sua saúde merece Você encontra no hospital HCR Olha pessoal Telefone 3411 2200 Põe um recado na tela Meu diretor O HCR Trabalha pela vida Trabalhamos para oferecer aos nossos pacientes Mais conforto Segurança e qualidade São mais de 20 especialidades médicas Pronto atendimento 24 horas Exames laboratoriais E diagnóstico por imagem Tomografia computadorizada Raio-x e ultrassom Internações clínicas e cirúrgicas UTI humanizada Somos o hospital HCR E trabalhamos pela vida 3411 2200 Hospital HCR O cuidado que a sua saúde merece Pessoal Depois da conquista O Gil dos Heróis Já eleito aqui pelo Ronald Lange E pelo José Araújo Como o melhor do jogo Falou com a nossa equipe Veja agora Merecido né Você fez um campeonato diferente Um campeonato com muita qualidade Muita eficiência E foi premiado aí com esse título Primeiramente mais do que nada Você foi uma pessoa Como todo o pessoal da imprensa Tanto falada como escrita Que contribuiu né Que engrandeceu o futebol rondoniense Que você faz esse trabalho sério aí Parabéns ao pessoal da RedeTV Estão de parabéns E todos os outros colegas Representados aqui no estádio de Rondônia Feliz sim Mas chateado um pouco Porque a bola não foi gol A bola não passou toda A bola tem que passar a linha toda E no momento que eu pegava Eu tinha que conseguir que são Que a bola não foi gol Mas infelizmente foi um erro Que a Márcia cometeu Mas nós somos seres humanos Eu sei que não foi por maldade Que a Márcia cometeu isso Eu tenho que falar isso Porque eu falei pra ela Que ela ia ver na segunda-feira A imagem E ia ver que não foi gol E agora esquecendo essa parte aí Buralocrática Agradecer a Deus Estou feliz O Vila Nesse campeão Segundo ano Segundo ano de existência Do Vila Nesse O Vila Nesse consegue Conseguir algo tão grande Tão algo Tão sobrenatural Igual nós falamos no sábado né Uma folha não cai De uma árvore Sem a permissão de Deus E hoje o título não sairia Da nossa mão Porque o pastor Adela Esteve lá no culto E falou uma coisa Jesus está no barco Quando Jesus está no barco Vai vir tempestade Vai vir o inimigo Te lançar coisas Como aconteceu hoje Colocar dúvida na nossa mente Que poderia ter sido Um jogo totalmente diferente Não precisa ser sofrido Com 15 minutos o dia cresce Mas infelizmente o futebol né É bom porque é um esporte emocionante Todo dia você aprende algo E hoje nós aprendemos Que quando você tem que matar O adversário tem que matar de vez Uma equipe grande Como a equipe do Gipaná Que é o maior campeão do estado Você não pode deixar ele respirar E nós vacilamos um pouco Nessa questão aí Mas graças a Deus Deus nos abençoou Deus nos honrou Feliz pelo campeonato que eu fiz Sim Foi um fruto de um trabalho Que começamos em novembro Lá no Parque Ibratel Indalgando as coisas Às vezes é bom por isso E ele tira do meio da multidão No amoninato E coloca no lugar de destaque É igual o pessoal me perguntou Gil, você foi o melhor goleiro Eu falei, sou o segundo melhor goleiro Porque o melhor goleiro pra mim Que tá lá atrás comigo É Jesus Esse aí não pode faltar Jamais eu ia conseguir algo Se Deus não estivesse conosco Não todos nós Como o nosso grupo Agradecer também Nosso presidente Valdir Toda a diretoria Pessoal, honesto, correto E agradecer o pessoal de Vilena Que compareceu Deu maior público hoje Na final Graças a Deus E o futebol de Rondônia Tá isso aí Cada vez mais Tá se qualificando Tão surgindo os equipes Que tão se qualificando Pra fazer um futebol bonito Levar um esporte pra casa O pessoal tá assistindo Tá acompanhando O pessoal tá lá na Bahia Nos vendo Quero até mandar um abraço Pra pessoal de Sussurana Minha esposa Meus filhos Meu pai Que falam assim Traz o título de novo Agora jogando Deus é assim E eu falei pros amigos antes Que ano passado Eu passei um momento difícil Num Real de Kênes Deus e eu sabe Não vou entrar em detalhes Entendeu Que já ficou no secreto Já quando você Entra no teu quarto E deixa na mão de Deus Deixa Deus trabalhar Deus agiu E ele fez assim Em 2017 eu estive aqui Tive uma passagem rápida Na hora de Kênes E voltei pro Real Mas teve circunstância da vida Que acabei não jogando Mas serve pra entegrandecer Pra você aprender Porque a vez que quando você tá fora Você vê melhor quem tá dentro E eu aprendi bastante Com meu amigo Dida Com meu treinador de goleiro manga Chico Pinheiro Presidente também Sempre deu oportunidade Pra trabalhar Sempre foi honesto Com seus deveres Então tem que estar agradecendo Esse pessoal Entendeu Que me deu oportunidade Que eu vim novamente Pra Rondon E agora agradecer O senhor Valdir Por ter repatriado Com o seu professor Gilson Treinador de goleiro Fico muito feliz E fechar melhor com isso Acho que não tem sombra de dúvida Que Deus continue nos abençoando Que dê um 2020 aí abençoado Que o senhor Valdir Tenha sabedoria Pra o ano que vem Que eu consiga montar Uma equipe qualificada novamente Não deixe passar oportunidade Porque eu falo sempre Quando o filho é bonito Dos olhos verdes Galegão Igual o nosso repórter Tiago Todo mundo quer Nosso câmera Tiago Todo mundo quer ser o pai Mas como é neguinho Assim igual eu Ninguém quer ser o pai Então ano que vem Que ele fique inteligente Nessas coisas Que ano passado Ele gastou um rio de dinheiro E não conseguiu chegar E esse ano Com a metade do valor investido Ele conseguiu agregar Mas não tem um ingrediente principal Que não pode faltar ano que vem Deus Se Deus estiver no barco Pode estar com um real Ou pode estar com dez milhões Deus vai agir Merecido né Você fez um campeonato Tá aí o Gil Um dos destaques Desse campeonato rondoniense O que pegou esse goleiro Da equipe Do Vila Enense Eu quero falar pra você Da FP Sport Seu José Um abraço tá Obrigado toda terça-feira Tá acompanhando a gente Assistindo aqui o nosso debate Obrigado mesmo pela audiência Obrigado pela parceria tá Aproveitando já Desejar a todos os colaboradores Do grupo FP Um feliz dia do trabalhador Amanhã Que Deus possa estar protegendo Todos vocês Toda essa família FP Tá ok Um abraço Seu José E toda a família FP E eu quero falar pra você Da FP Sport Trazendo por exemplo Luvas tá pessoal Olha essa daqui A rosa pink Pessoal que quer uma luva de boxe Você encontra lá na FP Sport Tá pessoal Você que vai fazer artes marciais Nessa sexta-feira A gente tem um rondoniense No octógono Lutando também Que é o nosso nenê Vai tá em busca de entrar no UFC E ele se prepara Compra produtos de qualidade Lá da FP Sport Então você também pode Passar lá e comprar Porque você tem luvas Que você encontra Lá na FP Sport Na Jatuarã Na Zona Sul da Cidade Luvas para boxe Várias cores Várias opções Você vai encontrar também A bandagem elástica Olha aqui A bandagem elástica Que você encontra na FP Sport Essa aqui é Cinco centímetros Três metros Nós temos essa outra aqui A bandagem elástica Também que você encontra lá As opções de cores De bandagem Que você encontra Na FP Sport Na Jatuarã Na Zona Sul da Cidade Tudo que você precisa Para praticar o seu esporte favorito Você encontra em um só lugar Mais uma opção aqui Tá pessoal Dei uma passadinha lá Na FP Sport Essa aqui é a bandagem Com extra absorção de suor Um par contém aqui Você encontra muitos acessórios Que te espera Na FP Sport Jatuarã Na Zona Sul da Cidade Veja o recado na tela Hoje aqui na FP Sport Eu quero falar para você Da moda Plus Size Olha pessoal Antes quando você procurava A numeração especial Você tinha dificuldade De encontrar Mas hoje não Hoje tudo mudou E aqui na FP Sport Por exemplo A gente encontra Uma variedade Muito grande Várias opções Você encontra Esse macacão aqui Para você que precisa Para ir Para hidroginástica E também Para natação Tem maior também Tudo isso te espera Aqui na FP Sport A moda Plus Size Tem uma sessão especial Tops De várias opções Vários modelos E várias numerações Que te espera Aqui na FP Sport Na Jatuarã Na Zona Sul da Cidade Sempre que a gente fala Que aqui você encontra Tudo o que você precisa Para fazer as suas atividades físicas É porque realmente Está à sua disposição Camisetas Por exemplo Em vários tamanhos Vários modelos De marcas conceituadas Por exemplo Você encontra A marca de Paula Entre outras marcas também Que te espera Aqui na FP Sport Na Jatuarã Na Zona Sul da Cidade Você que procura Uma roupa especial Com tamanho especial Você já sabe agora O lugar certo Para encontrar O lugar certo Que te espera É aqui na FP Sport Bermudas Da marca de Paula E de outras marcas também Vários modelos E opções Que você encontra Aqui na FP Sport Na Jatuarã Na Zona Sul da Cidade Você encontra também Essas legs Da marca de Paula Tá pessoal Então quando você For procurar A moda Plus Size Você vai encontrar Aqui na FP Sport Na Jatuarã Na Zona Sul da Cidade Você pode aproveitar Para parcelar Em até 5 vezes Sem juros No crediário FP Que é fácil E sem burocracia Cliente cadastrado Em 3 vezes Com entrada Para 60 dias Ou em até 12 vezes Sem juros Nos cartões de crédito FP Sport Jatuarã Jatuarã Na Zona Sul de Porto Velho Pratique essa ideia Jatuarã Na Zona Sul de Porto Velho Você encontra A FP Sport Ô meu diretor Já que nós ouvimos O Gil Agora é a vez De ouvir o Edilcinho Também falar com a gente Estamos aqui com o Edilcinho Que faz questão De compartilhar Esse título Com a família Um título importante Você que já conquistou vários Mas esse deve ter Um sabor diferente Todos tem um sabor especial Mas esse Pela maneira que foi Jogo da semifinal A gente já teve Uma dificuldade muito grande Com a arbitragem também Infelizmente o Sidney Não foi bem Hoje é uma bola Que não entrou Mas esqueceram De avisar o pessoal Que Jesus Cristo Estava no nosso barco No nosso barco Jesus estava Era promessa de Deus Para nossas vidas E podia dar 30 minutos Se desse 30 minutos Nós íamos fazer outro gol Porque esse título É promessa de Deus Foi o homem de Deus Que lançou a palavra Sobre nós E Deus é maravilhoso E cumpriu Foi angustiante Eu estava acompanhando O tempo todo no banco Aquela agonia 15 minutos O gol que acabou A bola não entrando Como foi viver Esses minutos Esses 15 minutos Mais Porque começou Desde a hora do gol Eu lembrei os outros anos Porque os outros anos Eu começava jogando E o professor Ivaí O professor Birigu Me tirava no final Então eu estava ali Orando Pedindo a Deus Agradecendo Tinha um momento Que eu estava agradecendo Muito já pelo título Lembrava da palavra Que foi lançada Sobre nós Então eu já estava agradecendo E quando você tem um Deus Que a gente tem Nas nossas vidas Tem uma família Que dá o suporte Pode vir a luta que for A luta maior que for A vitória é certa Para a honra e glória O Senhor Jesus Cristo E agora O futuro do Edicinho Eu sei que você tem convites Para disputar a Série D Tem também O ano que vem O Vilenense Copa do Brasil Série D Também Campeonato Estadual Qual o futuro do Edicinho? Hoje eu Tinha um acerto Com o Senhor Valdir Para continuar na base Do clube Depois Do campeonato E hoje eu tenho Uma proposta do Sinop Uma proposta concreta Então vamos sentar Amanhã Segunda-feira Com o Senhor Valdir Ver se ele me libera ou não O que eu acredito Que as duas propostas Para mim é muito boa Tanto ir jogar no Sinop Como ficar na base Do Vilenense Porque Eu sei da minha Da minha Missão aqui em Vileno É trabalhar em cima dos jovens É trabalhar para tirar os jovens Cada dia das drogas O Senhor Valdir tem feito Um trabalho tremendo Aqui As pessoas não tem noção O clube está aberto Desde o ano passado Com a base aí De 20, 30 meninos Que estão no clube Desde o ano passado Então Vamos sentar com a família Também com a minha esposa Com o Senhor Valdir Ver que é melhor E orar bastante Para que Deus dê direção E a gente possa Tomar a decisão correta E a gente já vai falar Sobre o Gil E também sobre o Gil Mas antes eu quero falar Para você da Rondobras Pessoal Rondobras Continental Está com a promoção É em Serra Já encerrou hoje Dia 30 E o sorteio vai ser No próximo sábado Vai ser no sábado Dia 11 Dia 11 de maio Vai ser o sorteio Então de um carro Zero quilômetro Da promoção Rondobras Continental Põe o recado na tela Promoção Compra Certa Rondobras E Continental Pneus Queremos lhe dar um carro novo A cada 200 reais em compras Em qualquer loja Rondobras De Rondônia Você leva um cupom Para concorrer A um carro zero quilômetro E ainda uma TV De 49 polegadas Todo mês Até o fim da promoção Participe Esta promoção Vai até 30 de abril Aproveite Veja o regulamento Em nosso site www.rondobras.com.br Certificado de autorização Caixa 67585 Barra 2018 Olha A gente tem aqui ainda A sonora do professor Tiago Batizuco Do Valdir Nós vamos mostrar tudo No sábado Que a gente vai ainda Repercutir sábado Com mais detalhes A gente também já vai trazer Assuntos relacionados A série D Do campeonato brasileiro Que o Tiago Batizuco A gente já anunciou E já acertou Foi apresentado ontem lá E levou com ele Mais um monte de jogadores Né? É Um já estava lá Que foi apresentado hoje Né? Isso E outros Ontem né? Aliás né? E outros O Maciel Que é o cabelo O Alex Que foram apresentados ontem Junto com esse pacote De reforço Que tem Fred Tem Pretinho Tem outros jogadores E se fosse aquele boliviano Que veio aquela vez Que disse que não Não levava ninguém Acho que o Charlinho Está lá também Os apresentados ontem O Leandro Os apresentados ontem Os volantes Fred e Anderson Mello E teve mais O meio campo Souza e Cabelo Souza e Cabelo Os atacantes Leandro Nobre Não é o Souza É outro Souza O Leandro Nobre Que foi do Porto Velho E o Dadai O Leandro E o meio atacante Pretinho O goleiro Rodrigo Lucas Mais um Rodrigo Para o gol Já tem um Rodrigo Que foi titular esse ano E tem um Rodrigo Que veio de fora E o Alex E o Alex Foi anunciado hoje Deixa eu falar da FP Baby Antes da gente ir embora Vamos falar da FP Baby Muitas novidades Te espera Na FP Baby Ali na Avenida Jato Arana Zona Sul de Porto Velho Você quer montar O enxoval aí Para receber o seu filhão? Meu amigo Tem que ter uma passadinha Lá na FP Baby Você quer fazer uma lista Também para presentes? Dê uma passadinha lá FP Baby Muitas novidades Te espera Veja o recado aqui na tela Mãe que está descobrindo As alegrias da maternidade Se você tem medo De não saber o suficiente Para ensinar ao seu bebê Os caminhos da vida Saiba que é com ele Que você vai aprender A trilhar muitos desses caminhos A FP Baby Lhe auxilia Trazendo tudo Para o enxoval do seu bebê É tudo da moda Do recém-nascido Ao infantil FP Baby Vestindo seu filho Com carinho Avenida Jato Arana Zona Sul de Porto Velho PP Baby Jato Arana Zona Sul de Porto Velho Vamos lá? Vamos para onde? Não sei para onde Vamos lá Onde o senhor vai pagar? Onde o senhor vai pagar? Ele está com fome Ele diz que está com fome Vai pagar o churrasquinho Vai pagar o churrasquinho Sábado que horas Que é o programa? Sábado 10h30 Só queria 10h30 da manhã Que horas? 10h30 Só queria Uma oportunidade rápida O programa já encerrou De mandar um abraço Para o Rocha Que me deu uma camisa bonita Fiquei muito feliz Vamos mostrar a imagem sábado De você receber a camisa Beleza Pessoal, um abraço E até Sábado Às 10h30 Com mais edição do Tararrede Um abraço E até lá Fique com Deus Bom feriado Entra na minha vida Feche com minha estrutura Sala todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o senhor é meu bem O senhor é meu bem